Jóia pessoal, pessoal eu estarei se contando uma história hoje pessoal, de um caçador História de mentiroso, beleza? Vou contar uma história de mentiroso aí pessoal Tô dirigindo aqui, tendo pra chácara ali Vocês acompanhem pessoal essa história aí Certo dia, sabe? Muita dificuldade, mas Aí o cara foi dar uma caçada, ruim de caça, na seca, braba Aí, não tava aparecendo nada pros caras com mim O cara chegou e falou assim, ô compadre, vou dar uma caçadinha ali Beleza compadre, pode ir O compadre pegou, vazou Pegou espingarda, olhou assim, rapaz Só tinha uma bala só Falei assim, vixi, tô só com uma bala E foi, foi andando, foi andando Andou a manhã inteira, nada E começou a andar depois do almoço, nada Quando chegou de tardezinha, rapaz Ele passando perto de um riozinho assim, ô Aí do outro lado ele foi e viu uma capivara E nossa, agora Agora eu vou Ver se eu rumo uma carne ali O cara pegou, pessoal, assim, ô Ia tirar Quando ele ia tirar, ele olhou do lado e viu com a onça, pessoal A onça tava querendo pegar a capivara A onça já tava já no Dando o pulo do gato pra pegar a capivara O que que ele fez O que que ele fez? Ou eu assim, falei, ó Se eu deixar a onça pegar a capivara Eu vou ficar sem carne E a bicha vai pegar e vai embora Ele pegou, assim, pessoal Espingarda, assim Arrancou o facão, assim, da bainha Fincou, assim, no chão, assim Faltou Afastou uns Uns três Uns três passos pra trás, assim Deitou no chão Ele foi, apontou lá, assim No rumo da onça, assim Da capivara Atirou Pau A bala foi, pessoal Passou, assim Cortou no facão Bateu Um na onça Bateu na capivara Tuf O bicho caiu lá no chão Beleza E aquele cara que tava tudo camuflado Aquelas roupas Camufladas Com a redinha esgaçada do lado Foi e atravessou o rio Quando ele chegou do outro lado do rio, pessoal Ele chegou lá, assim O bolso balançando Quando ele, olha lá, assim Três piauzão grudado na roupa, pessoal Que na roupa tinha umas redes camufladas Três piauzão Ele foi, pegou o pial E saiu do outro lado Quando ele saiu do outro lado Ele levantou a mão pra agradecer, rapaz Passou um patão Daquele selvagem E ele foi e abafou Ufa E ele foi Pegou, arrastou o capivara Pegou o pato E os três piaus Colocou no chão Quando ele pegou, pessoal Assim, sentou no chão, assim Aí Pegou o chapéu, assim Tava voando os mosquitos perto dele Quando ele Olha, assim Onde que ele tava sentando Uma tora de abeia, pessoal No chão Foi lá e arrancou Deu dez litros É, rapaz Essa aí Vai ser difícil Alguém ganhar desse cara aí, hein Fazendo esse videozinho, pessoal Pro canal não ficar parado, tá Essa aqui é uma história Que eu conheço já há bastante tempo Caçador mentiroso Top demais essa história Eu queria estar passando Pro seis aí Tô chegando aqui Dirigindo aqui Tá aqui de manhã cedo Vai chegando já aqui na chaga Do colega meu Estamos aí Joga o videozinho no canal, pessoal Vocês acompanham aí Quando eu ficar sabendo De alguma história Algum trem Eu jogo lá de novo, tá Vocês gostou, pessoal Quem não conhece aí O canal Caíro Souza Lá eu posto vídeo de tudo, tá Eu fazendo coisa Contando história Pescando Fazendo comida Lá Dá pra fazer um videozinho Eu faço e jogo lá Se vocês gostou de um vídeo Compartilha, pessoal Escreve, tá Se inscreve no canal Pra dar uma fortalecida Se não gostou Pra dar o dislike lá, pessoal Beleza Tem historinha que eu lembrei Aqui, tô passando pra vocês Vou chegar lá Conforme for Depois aparece de novo Nos vídeos aí